Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar uma conversa com o senador Petecão. E o nosso tema é o panorama político. Isso porque, nesse mês de novembro, o Senado Federal vivenciou uma sessão plenária difícil, como relatam os próprios parlamentares, não é, senador? Quando a Casa teve que decidir sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que decretou a prisão do senador Delcídio do Amaral. Foi um momento atípico na Casa e uma sessão dura, constrangedora, né, senador? E que muda o panorama político de alguma forma? É justamente isso que nós queremos saber dos senadores. Olha, na verdade, eu estou na política há 30 anos. Fui deputado estadual por três mandatos, fui presidente da Assembleia Legislativa do meu estado por quatro mandatos, fui deputado federal e hoje estou aí na metade do mandato de senador. Mas confesso que nunca tinha me deparado com a situação daquela. Inclusive, cheguei a conversar com o presidente Renan, naquele momento difícil, momento tenso, que nós tínhamos ali uma decisão do Supremo, que precisava ser cumprida, mas o Supremo tem que entender que o parlamento, ele tem que ser respeitado. Nós temos as nossas decisões próprias e o nosso regimento nos permite que façamos isso. E eu acho que a decisão do presidente Renan de submeter ao plenário, o plenário é soberano. Eu acho que foi uma decisão inteligente que, com certeza, nos deu oportunidade, independente da decisão do Supremo, deu oportunidade aos parlamentares, aos senadores, para que tomasse a decisão que achasse melhor. Eu acho que isso que foi feito. Essa foi uma primeira parte importante dessa sessão, porque definiu mais um procedimento, vamos dizer, no regimento da Casa. Ao decidir essa votação em aberto, cria um norte, cria um parâmetro. Porque o regimento é claro, o voto teria que ser fechado, mas a Constituição é dúbia, ela deixa vácuo para que possam ser feitas outras interpretações. Mas daí é onde eu acho que o presidente foi muito feliz de colocar ao plenário. Independente do que está no regimento, que tem que ser cumprido, mas o regimento também permitia ao presidente que ele levasse ao plenário para a decisão ser tomada e foi isso que ele fez. Eu acho que ele ficou respaldado pela maioria, e a maioria é soberana, e, da mesma forma, nós, de forma alguma, afrontamos a decisão do Supremo. Nós cumprimos o que a maioria do plenário decidiu. Como é que o senhor acha, uma coisa que se comentava na sessão de ontem, é a relação entre os poderes, que há uma necessidade que se preserve, essa harmonia na relação entre os poderes. Questionou-se também, mais do que, como lembrou o presidente da sessão, o senador Renan Calheiros, presidente da casa, que, além de se estar decidindo sobre o caso específico do senador Delcídio Damoaral, também estava sendo julgado ali se havia a possibilidade do Supremo decretar a prisão de um parlamentar na atividade, um parlamentar no exercício do seu mandato. Isso também foi uma questão que ultrapassa a questão pontual pessoal do senador Delcídio e que, de alguma maneira, também foi julgada ontem na sessão, o senhor acha? Eu penso assim, eu penso que acima dos interesses políticos e partidários, que esta é uma casa política, nós temos que colocar os interesses da nossa casa, os interesses do parlamento. O nosso parlamento é independente. E o presidente Renan foi muito feliz quando ele disse, olha, os poderes... Por isso que foram feitos os poderes separados. Está lá o judiciário, está lá o Senado, está lá o Executivo e está lá a Câmara Federal. Eu penso assim, você abria um precedente, porque naquele momento o que se discutia é que o senador Delcídio estaria atrapalhando as investigações da Operação Lava Jato. Pelo menos essa foi a interpretação que o Supremo... Agora, no momento que você abre uma brecha para que um parlamentar, no exercício do seu mandato, seja preso, no momento que a Polícia Federal adentra ao espaço do Senado para confiscar documentos dentro do gabinete senador, Essa era a preocupação e essa tem que ser a preocupação da mesa diretora, que está ali sendo representada pelo presidente, das pessoas que pensam o parlamento, porque é aquilo que eu te falei. Nós não podemos, nesse momento, que nós estamos nos deparando com a situação nova. Isso nunca aconteceu. É um fato novo. Um fato novo e perigoso. Nós não estamos nos deparando com uma situação qualquer. Então, tem que ter muita prudência e muita responsabilidade. Nós não podemos, de forma alguma, politizar esse debate. É na minha concepção. A expectativa do senhor para o trabalho da casa, a partir de agora? Ainda tem uma pauta importante para a parte econômica do país, a questão do ajuste fiscal. Eu vi a expectativa de votações de matérias importantes, até mesmo do orçamento. Como é que o senhor acha que fica o trabalho da casa? Como é que o senhor sente o ambiente aqui, nesse momento? Olha, eu vou te falar por mim. Eu fui tomado de surpresa, quando acordei ontem, já fui com o telefonema de uma pessoa lá do meu estado, dizendo que o senador Delcides teria sido preso. Eu até achei que era brincadeira, mas depois, ligando para alguns colegas senadores, eu realmente confirmei. Hoje, depois daquela votação, você viu que o cenário aqui era um cenário muito triste, independente das divergências políticas. Os próprios adversários do senador Delcides fazendo alguns pronunciamentos, dizendo que aquele era um momento de muita dificuldade. E hoje, nós temos aqui muito triste também. A casa está chocada. Agora, a vida tem que continuar. O Brasil precisa, nós passamos por um momento difícil, momento de crise. E essa casa aqui tem, sim, como dar resposta para o país, aprovando essa pauta que está aí, que trata dos interesses do Brasil. Então, a vida continua. Hoje, amanhecemos numa quinta-feira, mas eu não tenho dúvida que a partir de segunda-feira o Senado volta aos trabalhos normais, até porque precisa voltar à sua normalidade. E tenho fé em Deus que até o final do ano não tenhamos que nos deparar com a situação que passamos. Eu, sinceramente, votei, eu votei pela permanência do colega preso. Entendia, né? Diante dos fatos, diante dos indícios, era muito difícil não votar, mas, sinceramente, votei com o coração partido. Grata pela sua presença no nosso programa, senador. Eu que agradeço. Agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. E, para isso, é uma ligação gratuita, 0800-612211. E, quando você quiser rever esse ou outro dos nossos programas, use o endereço eletrônico, senado.leg.br.tv. Até a próxima. Legenda Adriana Zanotto